Deixa eu falar, vocês são bons de piada. São? Aí é como... Qual é o seu forte, palhaço, Caramelo? O meu forte? Na verdade, a gente se juntou aqui, né, Caramelo, cortando você. A gente se juntou aqui, a gente tem uma coisa em comum, nós três aqui. A gente é mágico, não é, Caramelo? Diz ele que é mágico. Eles fazem a cobra sumir. Eu tento ser mágico, eu tento. Eu cortei o negócio de novo, porque hoje eu estou no cacaclete. Ô, Caramelo, eu queria que você fizesse... São palhaços tesourinha, hein? É, eu vou mudar, acho que o nome... Qual são da vida? Caramelo, eu queria que você fizesse aquela mágica lá dos lenços. Qual dos lenços? Aquelas lá. Aquela é boa. Mas aquelas dos lenços você não pode fazer aqui, não. Por quê? Porque o amendoim tá aqui. Não, mas dá pra fazer. O que tem a ver? Dá pra fazer sentado ali mesmo. Pode fazer, pode fazer. É boa. O que tem a ver isso? Essa aí é boa. Não corte lenço por causa do amendoim? Não, aproveitando. Tem os lenços aqui? Se organiza aí, seus palhaços lixos. Olha lá. Ô, meu rei, eu fico aí na sua. O meu forte é tentar ser mágico. Certo. Certo? Então, uma mágica muito rápida que vocês vão aprender agora, que eu vou fazer uma coisa inédita, com silêncio. Vou fazer desaparecer diante dos seus olhos. Ok. Vem três, hein? Um, dois, três. Olha que maravilha. Isso! Ó, ó, ó. Apareceu aqui atrás. Olha, caramba. É realmente... Vou fazer... Não, agora vai ser de verdade. Eu quero ver. É, escolhe pra mim qualquer uma dessas cores que tem. Tem a amarela, tem esse aqui que é azul com verde, tem o branco e tem o do Corinthians e tem o vermelho aqui. Uhul! Vai virar! E o vermelho? Vai lá, meu pipuda. Qual que você quer, Bentão? Pode ser o Pipa? Pode. Vai, escolhe o Pipa. Eu vou querer o vermelho. O vermelho? Vermelho. O vermelho. Pra combinar com a sua muscularidade, né? Obrigado. Tá certo. Tá certo. Eu vou ficar com o amarelo porque combina comigo, porque tá... Tá, entendi. Tá bom. Show. Show. Vamos lá, o Pipa Huck. Quer dizer... Foi bem. Fica com... Segura assim o lencinho assim, com a pontinha assim. A pontinha assim, pra cima, a pontinha do lenço. Mas ele vai saber fazer essa mágica. Essa mágica é inédita, gente. A pontinha do lenço pequenininha. Ele falou que é inédita. Assim, lega, 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 lega. Sim, sim, salabim. Sim, sim, salabim. Periri pororó. Periri pororó. Você escolheu o lenço vermelho. Sim. E eu escolhi o lenço amarelo. Tá certo? Você com esse lenço amarelo, né? Com esse lenço amarelo. Eu vou ficar com o vermelho. Você vai abrir o lenço. Ah. Vai fazer assim. Frente. Trás. Segura a pontinha do lenço. Jogou pra cima. Jogou. Lega, 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 lega. Essa é a única performa que você vai fazer. Frente. É simples. Trás. Trás. Segurou a pontinha. Segurou a ponta. Jogou. Pegou. Lega, 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 lega. Mas tem que ser um lega, 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 lega. Tá certo? Combinado? Combinado. Com o seu lenço, porque você escolheu o primeiro. Faz com o seu lenço. A gente já faz isso pelado com nossos paus, né? Faz com o seu lenço. Vamos lá. Com vocês, ele, o Rimei. Olá! Palmas! É pra você, Rimei. Nossa, foi embora, Rimei. Jogou pra cima. Lega, 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 lega. Agora, assim, esquerda, direita. Frente, deixa em pé. Não sei lá. Não fica mais o seu. Não fica. Mas eu vou fazer uma coisa inédita. Ah, meu Deus. Você escolheu o lenço vermelho, o lenço amarelo. Você vai dar aqui duas nozes. Vou segurar os lenços. Eu não vou olhar. Não olha. Deus, nós, bem forte. Não olha. Não pode olhar errado. Não, olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra ele. Olha pra ele. Olha pra ele. Pra o amanduí, que é... Isso, é mais bonito. É mais bonito. Tem nem como olhar pra gente. Eu vou te amarrar de verdade, cara. Que eu sou paranormal. Eu sou psicopata. Eu sou... Pronto! Adagonista. Você tá amarrando de verdade? Não, ele... Você amarrou de verdade? Ele tem que ser com firme. Ih, cara do palhaço. Mas não é pra amarrar de verdade. O palhaço. Cara do palhaço agora. Desse jeito é impossível te amarrar. Mas tudo bem. Eu vou tentar. Um, dois, três e... Falta o seguinte, cara. Você pode dar silêncio aqui que é melhor. Tá certo? Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Segura aqui pra mim o lenço. Segura aí. No três. Vamos puxar bem forte. No três, você já vai melhorar. A minha rapidez foi tanta. Vai. Eu já amarrou o lenço. Com poder da mente. Vocês sempre perceberam. Você viu o meu doente de amarrar o lenço? Eu vi, eu vi. Você viu? O mando foi o único que é o mais rápido. O que será que vai seguir esse lenço? Um, dois, três e... Desamarreu o lenço. Está a chamarrada aqui, ó. Ah, não. Não é pra revelar. Escolta isso aí, Caramelo. Não é pra revelar identidade, não, meu. Não, mas... Não tem um corpo. Eu guardo isso aí. Não, pai. É dele. Devolve pra ele, rapaz. Escolta. Caramba. Yuri Calcinha. Yuri Calcinha. Yuri Calcinha. Ih, ih, ih. 2023, pessoal. Sem dúvida que saiu, né? Ah, é o Caramelo. Não dá uma convidada pra ter feito uma mágica certa. Você vai revelar identidade dos outros? Não é, porque às vezes tá errado. Porque eu fico toda desconcentrada. Porque o ar tá muito gelado. Não é porque... Oi, Yuri. Oi, Yuri. A calcinha tudo bem, mas o fedor... O que é? Não tá iluminado. Não, não tava não, Yuri. Até que tava cheirazinho. Cheirazinho de talco. De bumbu de neném. Cheirazinho de talco. Show, show, hein. Então vocês são mágicos também. A gente é. A gente é. Todos vocês são mágicos? Eu faço também. Mágico, palhaço. Eu trouxe um negócio aqui. Eu queria mostrar pra vocês minha bengala. Será que eu posso? Que é um canal de família, hein. Mas tem que ser mágica. A bengala, Yuri. Calma. A mágica. Vocês vão pra outro sentido aí? Por causa do Dominique que tá aqui. Que bengalona, hein. É uma lona, hein. É uma lona, hein. É que segura pra você. Bengala bonita. Bonita, não é? É grande. É de metal. Lustrosa, lustrosa. É pesada, hein. É pesada, é pesada. É dura, é dura? É dura, a bengala. Sim. De verdade. É pesada a bengala? Esse aí eu luto às vezes com as crianças com ela também. A bengala é pesada? Boa. É pesada, a bengala é pesada, gente. Se eu estivesse andando na rua... É a cor do reggae, né? É a cor do reggae. É, o Bento gosta de maconha. E a cor preferida tá aqui. Verde. Verde. Verdade. Boa. Verdade. Certo? Quer dar uma fumada nessa bengala aí? Opa. Oh! Oh! Ah, meu Deus. Não, não, você não, cara. Você é palhaço ou palhaço? É que eu fiquei com vontade. Você tá louco? Ô, caramelo, agora, deixa eu ajeitar aqui direitinho aqui. Agora vocês vão, igual você fez, agora vai repetir as palavras mágicas comigo e você me ajuda, já que você é bom já nisso. Pode ser, beleza. Beleza, beleza. Vamos lá? Vai lá. Você fala e ele se repete. Tá certo. Vai lá, vai. Vai. Essa é. Vai. Vai. Abra cadabra. Abra cadabra. Sim, sim. Abra cadabra. Eles não repetiram. Eu também, pô. Ah, eu também que eu tô dormindo, pera. Ah, vai, vai. Abra cadabra. Ah, vaca brava. Sim, sim. Nossa, meu. Sim, sim, salabim. Ah, tá bom, vai, vai. Vai lá, pessoal. Abra cadabra. Abra cadabra. Sim, sim, salabim. Sim, sim, salabim. Eu quero que hoje, eu quero que hoje, todo mundo come pink. Comem o quê, menino? Comem amiguinho? Amiguinho também. Tu trouxe, né? Vamos lá, agora, conta no três, vai. É um, é dois, três e nove. Ô, caramelo, é um, dois, três. Ah, tá. Vai. É um, é dois, é caramelo. É um, é dois, é um. É um, é dois. É um, é um, é dois, é três e... Ah, olha. Show. Que bonita flor. E essa flor aqui, eu quero dar pra Jéssica, que tá lá no furo. Ah, ela merece. Vem cá, Jéssica. Jéssica, vem cá. Sabe por quê? Puxa essa, Jéssica. Puxa essa, Jéssica. Aqui, ó. A Jéssica, dá o Jéssica. A Jéssica já matou por muito menos. Ela merece. Ela merece. Não, é porque eu fui o primeiro palhaço que entrou em contato com ela. Ah, é? Ô, Tony, guarda o 38, é só uma brincadeira aqui, tá? Não, fica tranquilo, fica tranquilo. É que ela é a única mulher que suporta os homens aqui. Eu também sou mágico, eu tento. Você tenta? Eu tento. Amendo, não é pra revelar, não, hein, meu? Olha, meu. Você sai. Vai, continua. Segura aqui. Segura, segura pra mim. Vamos lá, certo. Aqui eu tenho um lenço. Não, você tem dois, né? Mas é um, né, filho? É um, tá bom. Vai lá. Que cu é essa? Que cu? Eu acho que não tá aparecendo. Mas, ó, o verde já tá sumindo. É ódio que dá uma cor celestial. Já sumiu. Uma cor celestial, ó, invengível. Aqui é verde, tá? Não, é transparente. É transparente. E aqui é red. Verde, uma cor muito boa pra gente usar hoje é verde, hein, pessoal? Não, mas o lenço é somática, aquele já começa e o lenço já é invengível, gente. É. É, é a primeira vez, né? Olha, legal. Não pode piscar, hein? Olha como eu vou fazer, ó. Mais alto, mais alto. Vai, amendoim, mais alto. Jutei as amendoim. Uau, uau. Parece mesmo. Foi bom, foi bom. Agora o amendoim vai fazer uma mágica? Ah, não. Tenho. Vai lá, amendoim. Vou fazer a minha cobra crescer, ó. Ah, não. O que chamou ele? Gente, eu tô vendo que depois disso, eu tô vendo que depois disso, eu não sei que graça tem que ficar fazendo mágica, mágica. Eu não acho graça disso, cara. Olha, no circo, o palhaço... Uma vez eu comprei uma pomba, a pomba não deu certo, não, a pomba. Mentira, é sério? Mas como é que foi? Não, a pomba... Peraí, tá aqui, peraí. Calma. Peraí. Vai lá. Pra não voar aqui no estúdio aqui. Boa! Uh! Ih! Ih, só voou. Caramelo. Ela ficou muito tempo presa ali. E ele ali, eu tô ali, ó. Será que é de verdade, a pomba? Ela tá morta, né? Não, não tá morta, não. Olha, no circo... Olha, no circo, no circo os palhaços têm que fazer tudo. Ele tem que fazer mágica, marabales, ser o apresentador. Marabales. O palhaço tem que fazer tudo. Então, no circo, o palhaço é essencial pra fazer tudo e pra cada número que entrar, ele fazer a sua sketch, fazer os seus números pra que o circo aconteça. Nós somos os incríveis dos circo. Olha, filosofão, meu. Mas é pra isso que a gente serve? Sabia, não? Uau, nossa. Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto